Começamos mais uma partida. Vamos lá, Claudete, agora você vai ter que mostrar para que você veio, hein? Começar correndo, não é o que eu costumo fazer, sair correndo logo no início. Ai, ai, ai. É o Dermogogl. É o Dermogogl. Dermogogl. Caramba, tá difícil, hein? Batei em alguém, batei em alguém. Subi aqui. Fazer esse gerador aqui. Ai, o que eu fiz? Ai, 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 ai. Vai, 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 vai minha filha, vai minha filha. Tomei por ela o Hit. Técnica. Técnica, ai se chama técnica. Ai, não me adiantou nada. Vou me curar. Esse Killer aqui tá... embaçado já, logo de início. Lá, enganchou ela. O que foi isso? Que barulho foi esse? Vou fazer gerador ou vou lá salvar... Vou lá salvar a gata. Tá lá no basement. Caramba, caramba. Caramba, caramba. Ai, foi, salvei. Salvei, vambora. Ai. Corre, corre, corre. Corre, galera. Corre, galera. Só corre. Só sai vazado. Ó, salvei um, hein. Ali, ó. O gerador ali na frente. E caiu de novo. Hehe. Não sei se vai dar certo essa não, viu? Tá louco? Vou lá, vou lá salvar. Sai daí, minha filha. Vê se corre agora. Ah, pensei que era ele Vamos lá, vou ficar atento aqui, hein Vai de um gerador feito, hein Vem aqui do nosso lado, ele tá vindo pra cá Tá vindo nessa direção Mas dá tempo de terminar Mais um Vai aqui, vai aqui nesse mesmo Nossa, tem dois aqui, ó Tem um aqui e outro ali na frente O seu amiguinho que tava comigo ali, FIES Aí tava feito Vamos fazer esse daqui então sozinho Deixa eu já até deixar ligado aquele gerador ali também, eu acho, hein Acho que é uma boa estratégia Deixar os dois ligados Pra as pessoas saberem onde que tá Tem até um armário aqui, ó Que dá pra mim me esconder Ele tá lá já Tá fazendo o de trás Eu vou fazendo esse São dois geradores que faltam A gente terminar junto Estouramos Respeita que é jogador Ai caramba Ai caramba Que tenso, que tenso Vamos lá A gente vai dar, hein Não, meu filho Termina lá o gerador que você tá fazendo Falta um gerador Ai, termina isso Opa, 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 opa Tá vindo aqui, tá vindo aqui Oi, oi, oi O que é? Você tem que correr do meu lado Dá pra parar o portão, né Vou seguir o velho Esse velho aqui Ele tá Me atrasando também Machucou alguém Machucou alguém Vai, vai Abre esse portão Ih, já morreu Eu não vou esperar não Vou abrir Não vou esperar Porcaria nenhuma Ai, 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 ai Que susto Meu Deus Meu Deus Que susto